Esse é o Ancapsule, nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 10 de maio, são 6 horas da manhã aqui em Cracóvia, eu ainda estou em Cracóvia, na Polônia, 7 horas da manhã lá em Kiev, e aí no Brasil é 1 hora da madrugada no momento que eu gravo esse vídeo. Por que eu estou gravando esse vídeo num momento tão ruim, num momento tão difícil? Porque hoje o meu dia vai ser muito corrido e eu não tenho garantia de conseguir gravar ao longo do dia. Se ao longo do dia eu conseguir gravar em alguma sala de aeroporto, alguma estação de trem, eu conseguir gravar uma versão melhor desse vídeo, eu vou colocar essa versão melhor. Mas se eu não conseguir nada, fica pelo menos essa versão aqui simplificada para marcar o dia de hoje, que realmente vai ser um dia complicado. Eu saio aqui de Cracóvia, vou até Varsóvia de trem e lá eu pego o avião para Lisboa. Então basicamente eu estou saindo aqui de Cracóvia 8 horas da manhã e vou chegar em Lisboa quase 10 horas da noite. Então, ou seja, o dia inteiro entre sala de aeroporto, estação de trem e coisa e tal, numa correria só. Vamos torcer para dar tudo certo, inclusive. Então é isso daí, eu peço desculpas por uma versão um pouco mais simplificada do vídeo hoje, e se der eu faço uma melhora ao longo do dia. Mas vamos falar que tem algumas notícias muito interessantes sobre isso daqui. Bom, primeiro algumas notícias ruins, um jornalista da AFP acabou, um fotojornalista, um fotógrafo da AFP, acabou sendo morto ali em Chassiviar, próximo a Barmut, num ataque russo contra um grupo ucraniano ali, ele estava acompanhando esse grupo, acabou que ele foi o único morto nesse ataque, infelizmente. Em Barmut, os ucranianos conseguiram fazer um avanço significativo, parece que a gente tinha falado sobre um avanço na parte norte, no flanco norte, agora a gente tem notícias sobre avanço no flanco sul, mais de 3 quilômetros de avanço no flanco sul. A gente vai falar sobre isso, realmente o pessoal, e pior do que isso, a impressão que dá é que os russos estão realmente batendo em retirada ali na região. Segundo as informações, foi devastador esse avanço ucraniano, muitas unidades russas destruídas, e enfim, a coisa está promissora ali na região de Barmut. A região de Kaliningrado, na Rússia, está querendo se exceder do restante da Rússia. Para quem não sabe, Kaliningrado é um esclave russo que tem aqui entre a Lituânia e a Polônia. Eles querem voltar o nome da região para Koinesberg, que era o nome ancestral daquela região, e se declarar uma república báltica de Koinesberg, ou seja, se juntando a Lituânia, a Letônia e a Estônia como repúblicas bálticas aqui nessa região. Seria mais uma república báltica mais próxima, e querem fazer o mesmo movimento que os ucranianos vêm fazendo, se aproximar da Europa, se integrar economicamente na Europa, porque isso é muito mais importante do que qualquer consideração nacionalista, no final das contas. Comércio, possibilidade de fazer, comprar e vender, é uma coisa muito significativa. Certamente, como está hoje, não existe chance dessa secessão acontecer, a Rússia não deixaria isso acontecer, mas dependendo do resultado da guerra, dependendo da tragédia que aconteça com a queda do Putin, quem sabe, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Melhor que eu te amo é ouvir, deixa que eu pago, Sagat, Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, primeira coisa, só uma curiosidade isso daqui, tá? Olha só que coisa, caminhão do bombeiros pegou fogo lá em Moscou, né? A gente vê o tempo todo que as coisas em Moscou pegam fogo com muita facilidade, quem tem incêndio pra tudo quanto é lado, agora um caminhão dos bombeiros, um caminhão cujo objetivo é apagar fogos, acabou pegando fogo em Moscou. Só pra vocês verem o tamanho do problema que eles têm lá, né? Bom, uma notícia muito triste, o jornalista Armand Soudin, que é o jornalista da AFP, né? Estava cobrindo, é um fotojornalista, é um fotógrafo, né? Estava cobrindo a guerra lá próximo a Barmut, ele estava em Chassivyard, num campo lá junto com os ucranianos e coisa e tal. Tinham outros quatro repórteres junto com ele e houve um ataque russo nessa região e infelizmente ele acabou perdendo a vida, os outros não tiveram ferimentos, nem os oficiais ucranianos, mas muito triste essa notícia, né? Mais um absurdo nisso daí, mais uma vida ceifada pela ambição russa, pelo imperialismo russo, a tentativa dos russos de fazer um império novamente. Bom, teve um ataque aqui na região de Donetsk, né? Os ucranianos atingiram alguma coisa aqui nessa região aqui, nessa região aqui de Donetsk, parece que é uma base aérea que tem nessa região aqui, que alguma coisa foi atingida, que é uma pequena base aérea que tem aqui, né? Sobre o dia da vitória de ontem, o Haibar, que é um propagandista russo lá, um rapaz que tem um blogger militar lá no Telegram, ele disse que 100 drones tentaram chegar nas regiões centrais ali da Rússia, inclusive em Moscou, e foram interceptados pela defesa aérea russa, né? Ou seja, 100 drones, imagina o total. E além disso, em Moscou ninguém consegue pegar táxi, porque como eles estão usando aquele sistema de interferência do GPS, no final das contas o GPS de todo mundo fica maluco, inclusive dos táxis, inclusive do seu celular, e no final das contas fica impossível de usar um sistema como o Uber ou qualquer coisa do gênero, né? Ou seja, pra ver o quanto que isso foi importante em termos estratégicos pra Ucrânia, o quanto que desviou de foco das defesas aéreas russas para dentro de Moscou, quando na verdade acabou liberando isso da linha de frente lá na Ucrânia ocupada. Agora, é verdade que 100 drones é um número muito grande, né? Você pode perguntar assim, pô, será que a Ucrânia não tinha nada melhor pra fazer com esses 100 drones do que tentar atingir Moscou e coisa e tal? E a verdade é a seguinte, pode ser que esteja exagerando um pouco aqui, né? Sabe como é que é? O pessoal quer exagerar um pouco o que tá acontecendo. Certamente não eram os drones militares significativos, por quê? Porque a ideia ucraniana ali era fazer apenas algo simbólico. Como foi, na verdade, como aconteceu, na verdade, alguns dias atrás, quando aquele drone explodiu lá no teto lá do Capitólio, lá do Senado, do Kremlin. A gente não sabe se foi ucraniano aquilo, mas o que os ucranianos pretendiam é alguma coisa simbólica desse tipo, né? Ou seja, não são os mesmos drones que eles usaram nessa tentativa que poderiam ser usados, por exemplo, pra atingir a Crimeia ou atingir algum alvo efetivamente significativo. Bom, parece que os ucranianos também conseguiram destruir um prédio onde estava o Centro de Comando e Controle do Grupo Wagner em Pervomaysk, ali na região de Luhansk. Era um centro de controle grande, tinha muita coisa ali e eles dizem aqui que teve muitas mortes. A gente não tem confirmação, mas parece que foi bem destruído o lugar mesmo, né? Olha só, era uma antiga fábrica de calçados aqui. Agora, a melhor notícia do dia foi que as forças armadas ucranianas conseguiram avançar um trecho de 3 quilômetros de largura por 2,5 de profundidade, ali em cima da 72ª Brigada da Federação Russa, do Exército Russo. E, basicamente, a 6ª e 8ª companhias dessa brigada foram totalmente destruídas. Muitos invasores foram capturados. O Grupo Wagner também sofreu muitas perdas. Isso, quem disse, foi o ex-comandante do Azov, o Blitseg, sobre o sucesso desse ataque que eles fizeram ali com a 3ª Brigada Ucraniana, né? A 3ª Brigada de Assalto Separada Ucraniana. Tem um vídeo dele falando aqui. Bom, eu não vou tocar o vídeo todo, mas ele fala, basicamente, aqui, que eles derrotaram unidades da 72ª Brigada do Exército Russo. A 6ª e a 8ª companhia foram destruídas. E que a inteligência da Brigada foi quebrada. Um número grande de veículos de infantaria, de apoio à infantaria, foram destruídos. Barcos também foram capturados. E o 3º Esquadrão de Assalto do Grupo Wagner também sofreu perdas consideráveis. Essa ofensiva foi conduzida em Zuma. Teve 3 quilômetros de comprimento, como a gente falou. E avançou 2,6 quilômetros dentro do território. Todo esse território está completamente liberado da ocupação russa pelos soldados da 3ª Brigada de Assalto. E é isso daí. Ou seja, muito bacana a coisa. Tem algumas pessoas que explicam mais ou menos onde foi esse avanço ucraniano. A gente não tem uma certeza ainda, a coisa mapeada completamente, mas alguma coisa que o pessoal está fazendo aqui, qual seria esse avanço aqui. É nessa região sul aqui de Barmouth. É importante lembrar aqui duas coisas. Primeiro, ainda não está refletido aqui no mapa essa mudança. Então aqui no mapa continua essa área, ou parte dessa área ainda controlada pelos russos. E segundo, a gente tinha falado ontem que houve um avanço também aqui na região de Sápio, Vant-7. Ou seja, são avanços diferentes. E repara que dá a impressão realmente que os ucranianos estão forçando os flancos aqui em Barmouth. Será que o objetivo deles é realmente fechar essa região aqui, deixar o Grupo Wagner aqui? Olha só, o Poggin, em um vídeo dele, falou que escapou de Barmouth. Ou seja, dando a impressão de que ele fugiu de Barmouth. E esse vídeo aqui, juntaram o vídeo dele aqui com as imagens dos avanços ucranianos. A gente já tem algumas imagens do avanço ucraniano. Não posso tocar esse vídeo porque o YouTube não gosta desse tipo de coisa. Mas mostra que realmente que houve um avanço bastante significativo ali. E a situação está tão ruim que o Vladimir Saldo, que é em tese, ou entre aspas, governador da região ocupada de Kherson, os russos inventaram que esse pateta aqui governa a região sul de Kherson, ele fez um vídeo falando que todos nós somos ucranianos, vamos nos unir e coisa e tal. Olha só o desespero do cara. É lógico, ele está querendo que os ucranianos se unam, se juntando à Rússia. Olha que ideia idiota do cara. Mas fez um vídeo aqui que mostra realmente que o cara está apavorado com essa ideia. Não sabe o que fazer. A situação ali está realmente complicada para os russos. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a parada do dia da vitória lá, da retórica que o Putin usou no discurso e coisa e tal. Fala que ele focou muito na questão dos países que ainda tem relação com a Rússia, ainda tem integração econômica com a Rússia, basicamente Cazaquistão, Tadiqistão, enfim, a Ásia Central ali. E além disso, fala sobre a questão do grupo Wagner, a questão de sair, não sair. O Prigogin fala que vai sair, depois fala que não vai sair mais, depois fala que vai sair de novo. Enfim, está uma confusão danada. Isso realmente é uma confusão maluca isso daqui. Bom, uma outra notícia que a gente tem é que Koenigsberg, ou Kaliningrado, está querendo fazer uma secessão da Rússia. Kaliningrado, como vocês sabem, é esse esclave russo que tem aqui no Mar Báltico. não está ligado diretamente ao território da Rússia, mas é Rússia, né? E tem alguns portos importantes aqui, muito usados pelos russos aqui. E existe um movimento agora desse pessoal simplesmente se separar da Rússia, porque, como eles colocam, a situação deles está muito ruim. Eles praticamente não podem fazer comércio com ninguém, porque a Europa está com as sanções contra a Rússia, isso está prejudicando muito eles. E qual que é a ideia? Eles querem voltar para o nome antigo de Koenigsberg e criar a República Báltica de Koenigsberg, tal como tem as outras repúblicas bálticas aqui, que seria mais uma república báltica com esse território. Eu apoio, apoio sinceramente. Acho que é um bom movimento. Qualquer movimento se afastando do Putin é um bom movimento no final das contas, né? E, bom, a última dúvida que a gente tem é com relação ao Lukashenko. O Lukashenko, vocês sabem, participou do dia da vitória lá na Rússia, lá em Moscou, mas não participou das festividades. Depois acabou voltando para Bélaros e está circulando a notícia de que ele foi envenenado, sim, mas não necessariamente no dia da parada, no dia da vitória ontem. Ele já estava mal antes. Ele teria sido envenenado antes lá em Bélaros e viajou mesmo assim, voltou para lá, está passando mal e coisa e tal, mas ainda não foi no dia da vitória que ele foi envenenado, né? Tomara, estamos torcendo pelo veneno nesse caso aqui. Pessoal, então é isso. Esse vídeo ficou curtinho mesmo, eu sei, peço desculpas para vocês aí. Eu vou tentar melhorar ele ao longo do dia, se eu conseguir incluir mais alguma coisa aqui, eu dou uma editada e coisa e tal, mas, infelizmente, hoje o dia está bastante complicado, eu não tenho como prometer muita coisa, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.